Sou uma artista com espada, não vá pensar em se derrar Fiorinha na jungle, quem manda muito isso daqui, mano, né, minha referência de jungler É o mano Long, velho, mas ele, ele manda mais pro cenário competitivo, assim Mas nos campzinhos que estavam rolando, ele tava jogando bastante de Fiora Jungle Só que parece que é só o cara que tem essa Fiora Jungle, mano O J4 tá legal, mano, gostei Vou jogar mais Só que o J4 é uma função que, tipo, eu acho que não é um boneco que tu mona, tá ligado? Tu joga em situações ali que, tipo, tá precisando de uma front line e tá ali Ele tá fazendo bem bom esse papel Eu errei o meu quê, velho? Você bota um Fiora, mano Mas, você bota um Fiora, mano, a legal... Mas, você bota um Fiora, mano, a legal... Mas, você bota um Fiora, mano? Eu sabia que ele ia roubar, bota fé Eu não tinha smite Mas assim, eu não botei fé que o Vlad já tá ali ainda, mano Safado Assim, eu senti que o Tuitola poderia chegar Foi algo ruim, porém O lado bom é que tirou do Tuit, pelo menos, velho Eu poderia ter pingado pro Jax também isso aí Tipo, ele só ficou ali pra acelerar o processo de quebrar o blusão Não, esse game é que eu vou fazer trindade, pô Lá tem muitos squish Eu não vou ignorar bastante esse Orn se der, tá ligado? Dá pra colar esse bot, hein Cara, eu tenho que Usar esse demolir, velho Vou usar nesse bot Calma aí, vamos ver essa primeira habilidade na torre Bora ver qual é o papo Toma Nossa Nossa, o cuidadozinho, velho Beleza Tuitola, Tuitola Sou eu? Sou eu Pô, a gente conseguiu dar bastante dano na torre, mano Se o champion build a letariedade barra penetração De tanque, eu tenho que buildar vida ou mais armadura? Ah, tem que buildar armadura e vida, pô Dá pra fazer os dois, né É porque é assim Calma aí Escudo, escudo, escudo Ela não tinha, eu acho A gente não matou o Orn, obviamente, né Trollando Parada, eu acho que era ignorar o Orn e conseguir pegar esse tweet, velho Ele ficou muito forte Mas sim, é... Por exemplo, itens como Yumo É, Dractar Esse tipo de coisa que dá penetração fixa Tipo 15 e tal Eles são melhores no início do jogo Então à medida que o tempo vai passando E se o cara não tiver Tiver feito algum item de último sussurro A tua armadura vai ser bem interessante contra ele Porque tu vai ter bastante armadura E ele vai tirar só um pouco e fé Só que quando ele builda último sussurro É que complica um pouco Porque, tipo, ele começa a te bater com base Na porcentagem de armadura Então, quanto mais armadura que você tem Mais armadura ele tira Ou seja, no início do jogo Não tem problema você ir buildando defesa É bem tranquilo na realidade Você até quebra um pouco Dessa questão da penetração Só que é interessante também Depende muito do boneco que você tá Você vai buildar Por exemplo, um Rammus Ele é um boneco que lida muito bem Buildando por defesa Então você vai lá e builda O item que dá defesa pra ele Ele precisa desses status Mas é diferente de você buildar pra um mundo Você não quer buildar tanto defesa pra um mundo Você quer buildar mais vida Olha o quezinho na torre, mano Broken demais Olha esse papel, mano Melhor que você é minha inspiração de vida Se você conseguir uma namorada Um dia eu vou conseguir também É isso aí, porra Essa é a mentalidade Isso é a parecer adentro de hoje Nossa, boa escolha Será que é interessante aqui? Não tem tanto controle de grupo, né? Você seria tão troll? Acho que eu lançar até uma Hex Drinker, velho Por causa desse brush do Vlad Com o mano Tuitola Eu vou fazer um Proto Belt aqui também Eu tenho que jogar um pouquinho mais pra Side agora Pra conseguir abrir essas T2, velho Vou tentar jogar contra o Jax Se possível Ele tá trolando Vai que só tá trolando É literalmente só troll Vamos abrir o mapa, velho Bora jogar tanto game deles, não Caralho, mano Olha o Draven Cadê o Sol? Eu sou eu Boa Sali o Sol eu, velho Cara, eu vou expletar, mano Já que você não quer expletar Quero abrir mais esse mapa, velho Eu adoro Sol eu, velho O que é isso? Não conseguiram levar o top e morreram ainda, mano Com menos dois Que loucura O que que rolou aí, guys? Tentar fazer alguma coisa aqui no cemite Passa aqui, mano Vai chegar, eu sou eu Possível dar bem, mano, que loucura O Pyke tá 0-10 já, mano Coitado dos caras também, né, velho O cara usou o W, ele tá morto Noice Olha, sou eu Vezinho na torre Mano, a velocidade O boneco já levava a torre rápido, né, velho Finalizar com o GA Pra gente ficar feliz Levamos todas as torres Só finalizar o game agora Fica tranquilo Que já já o Pykex chega pra ato Pykex Pegou no next também? Não vi se pega no next, mas acho que não, né Caraca Ok Tamo com bravura Tamo bem, tamo bem, tamo bem A gente deu mais dano da torre do que o GX, é isso? A gente levou mais torre que o GX Igual, na realidade A gente destruiu quatro torres Danho legal Purinha legal Quase mais do que a cena Em comparação de escudo Tancamos legal Tamo bem, né Até que essa fiorinha de algo se pagou, mano Tchau, 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 tchau Obrigado.